Oi, gente! Tudo bem com vocês, minha gente? Como é que vocês estão? Vocês estão bem. Eu vim aqui em casa, porque assim, hoje é o dia de eu lavar a roupa, né? Na hora que eu botei o uso de pano na máquina, acabou a energia, tá sem energia. Estamos sem energia, ó, tá vendo? Não tem energia, minha gente. Aí, agora eu vou esperar a energia voltar pra eu lavar a roupa. Então, já... Eu nem gravava pra vocês, mas agora eu decidi gravar. Então, vamos lá acompanhar essa turma, né, minha gente? Olha o jeito que o tempo se encontra, já escurecendo. Meus pano ainda estão aqui. E os outros estão aqui na máquina, ó. Não vai dar pra ver, tá? Eu não consigo ligar o flash. Tá sem... Como é? Descarregando. Tá em 4%, sei lá, ó. Fante pano. Opa, foca. E escurece. Já tem as velas acesas. E o Gustavo... Tomou banho, Gustavo? Não, lavou o cabelo, né? Você lavou o cabelo, né, Paz? Aqui com a mãe? Eu não. Minha gente, a energia voltou. Agora são 8h38, né? Aí eu vou lavar, porque eu já tenho colocado alguns na máquina, né? Eu vou terminar aqui, né? Vou lavar pelo menos a metade, porque... Amanhã eu vou ter que lavar. Se eu não lavar, eu tenho que lavar amanhã. Então, bora cuidar, né, minha gente? Nem, tipo, voltou, acho que era 7h alguma coisa. Mas eu não estava aqui. Fui lá na carnizora pra enviar um vídeo. Porque só não tinha por aqui. Por aí, os outros bairros tinham. Então, eu fui lá em outro bairro. Enviar o vídeo. Pra vocês verem, tá? Valorizem. Agora eu vou tirar aqui os panos. Ó, agora eu vou aqui tirar isso de esse panos, tá vendo? As águas já estão aqui, ó. Ainda bem que eu não vou botar a minha maceta. Ou seja, eu passo por as águas e coloco lá no varal. É bem rapidinho. A imagem vai ficar muito ruim pra vocês, né? Porque nós vamos tentar aqui. Guardar a luz. Ó, minha gente, já separei ali umas remessas de roupa. Aí já estendi aqui outras, ó. Tá vendo? Esse ali não é meu nem esse lençol verde. É só esse esse pano, tá vendo? Aí, ó. Já tô lavando até o muro aqui. Já enchi o balde de novo. Já tá quase terminando aqui o outro. É porque eu não tô conseguindo nem mostrar pra vocês. Porque a iluminação fica ruim. Essa luz fica atrapalhando. E ela tem que ficar acesa, minha gente, né? Porque... Aí não tô com o tripé aqui. E é isso, ó. Agora falta pouca roupa, assim. Não é muita roupa não, mas... Né? Eu acho que dá pra fazer duas remessas delas. Gente, terminei, ó. Agora são quase 11 horas da noite. São 10h45. E foi a hora que eu terminei, ó. Aí aquele lenço é meu. Aí desse varal pra cá... É meu. Isso tudo, amém. Terminei, meu. Amanhã é só esperar secar e guardar, né? Glória. Aí agora eu vou ali. Agora, meu irmão, eu vou aproveitar que eu já tô aqui e vou tomar café. Hoje eu não tomei. Aí, se não, minha cabeça vai. Tomar um pouquinho, tchumé. A noite é que tem. Vou tomar. Por enquanto, o Pilgo vem. O Pilgo foi atrás da tia dele, gente. Eu não tenho gente. Eu tava aqui lavando e ele foi pra casa dela. Aí eu vou mandar a mensagem pra trazer ele e vou pra casa. Porque já são agora, ó. Deixa eu ver. 10h42. E, gente, meu Deus, que loucura, viu? Tá tendo a ziu e é um perrengue chique, viu? Quer dizer, perrengue não. Chique não. Quer dizer, chique não. Mas é um perrengue. Porque eu... Na hora que eu botei os panos... Ai, Cris, eu tenho que esperar chegar. E quando chegou agora, eu fui que eu terminei. Acho que eu lavei tudo. Planei lavar tudo. Mas é depois que eu comecei a lavar, isso não. Vou lavar logo tudo, né? Vou lavar antes. Enfim. Agora eu já tomo meu café. Minha gente, tô lá aqui no outro dia. Vocês creem que ontem, depois que eu terminei de lavar roupa, terminei muito tarde, né? Como eu já falei pra vocês. Eu vim pra casa, minha gente. Tentei dormir a noite toda e não consegui. Vim dormir já era 8 horas da manhã. Aí eu acordei, eu acho que era 1 hora da tarde. Não dormi muita coisa não, mas dormi. Aí tô aqui com o Hugo. Então, acabei de tomar um banho. O Hugo também tomou um banho aqui, né? Oi, Huguito. Oi, Huguito. Ei, ô, ô. Não tomou banho. Tomou banho. Escovou o dente. Escovou o dente. Foi? Oi, Hugo quero um produto de vôo. O Hugo quero ir pro sítio de vôo, minha gente. Não aguinha do trem. Ir pra linha do trem. Tá vendo as coisas desse menino, minha gente? Tem a conversa, viu? Mas, enfim, agora eu vou ter que ir lá, né? Apanhar os panos. Vamos apanhar os panos? Tá bom. Oxa, 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 oxa. É isso, gente. Mas antes, minha gente, eu vou apanhar a manga. Porque aqui no muro, vou mostrar. Aqui no muro de casa, uma manga, duas mangas, três mangas, quatro mangas ali, outra mangas ali, outra mangas ali. Outra, outra casa que estourou. Enfim, minha gente, a manga passa tudo com a minha lado. Vou apanhar, né? Não vou, o que eu até... Não vou deixar instruir. Vou apanhar. Aqui, minha gente, ó. Apanhei as mangas. Eu só consegui salvar cinco, parece. Seis mangas. Naquelas que eu compro, ficou três ainda lá. Parece que tava estourada. Aí não... Nem compensa pra pessoa pegar, né? Aí eu botei aqui na sacola. E vou levar ali na casa da minha mãe. Porque eu vou levar, né? Porque aqui se estoura. Então eu vou levar e já tô levando o botão ali pra apanhar os panos. Minha gente, aí tava eu aqui bem plena, sentada, conversando com o povo aqui do Instagram. E lembrei que eu estava gravando para o YouTube também, minha gente. Eu estava gravando para o YouTube. Mas eu esqueci. Tipo, eu fui lá naquela hora lá e minha mãe. Deixei as mangas. Peguei os panos. Acabei nem gravando pra vocês. Eu também peguei os panos. A gente tá lá no meu quarto. E o Hugo tá aqui já, minha gente. Porque já tá na hora dele dormir. E aí ele já fica assim, atacado. Dando o dedo. Diminar o quê? Vai diminuir sim. Vai diminuir. Tu não vai dormir não. Vai dormir sim. Eu tô aqui no quarto dele, né? É... Ele tá ali brincando, ó. Ui! Olha ele. Oi, Hugo! Oi, Hugo! Não é assim. Oi, Hugo Lino. Oi, Hugo Lino. O que é que chama ele de Hugo Lino agora? Mas enfim, eu tava aqui no quarto dele, né? Conversando com o povo no Instagram. Inclusive, gente, me sigam no Instagram. Que vocês perdem muitos conteúdos por lá. Mas enfim, depois que eu fui lá, eu não fiz mais nada, minha gente. O Hugo tá no... Ele tá assim, ele já tá no nosso sono mesmo. Enfim, eu já não... Tipo, eu não tava fazendo mais nada. Eu não gravei mais nada. Eu vou gravar agora pro Instagram, aí eu acabo lembrando de vocês. Mas enfim, agora, nesse atual momento, eu vou colocar esse senhor que está zoadando para dormir. O bodele pra dormir, por quê, né? Tem que dormir, porque ele já está no auge dele também já. São 10 horas da noite. Ontem ele dormiu tarde, porque ele ia ficar lavando roupa. E hoje não vai acontecer. Hoje ele já vai dormir. Do jeito, minha filha, a situação, ó. Hugo! Zoada é essa? Ó, caralho. Achei, gente, achei, já vamos dormir? Dormi sim. E a bagunça aqui, ó. Tem até um salto meu aqui, meu irmão. Mas eu vou levar lá pro quarto também. Enfim, ó. Bora dormir? Bora dormir não. Bora dormir sim? Vai dormir não. Vai dormir sim? Vai dormir não. Dormi sim? Dormi não. Dormi sim? Dormi não. Minha gente, já consegui fazer o vídeo dormir. Aí me deu fome, né? Aí eu vim fazer o quê? Vou comer pão. Eu vou passar o pão aqui na sanduicheira. Eu vou mostrar pra vocês. Calma aí. Ó, eu já liguei aqui a sanduicheira. Tá vendo? Tá esquentando. Aí eu tô... Vou pegar o pão de sal aqui, né? Que é um saco de pão. Pegar o pão de sal, passar a manteiga e botar lá, minha gente. E vou fazer um leite com Nescau também. Então me acompanha aí. Aí, minha gente, deixa eu começar aqui a preparar o pão logo, né? Porque a bicha está espurrando ali. E é untado. Ai, deixa eu virar o pão. Cadê o pão? O pão de sal. Como é que chama aí? Aqui tem pão de sal, pão francês, né? Vários nomes, minha gente. Eu tinha pão de sal. Não consegui nem cortar o pistaco. Uf, gente. E ele corta. Briga, filha, pra cortar esse pão. Olha, gente, mas enfim. Eu cortei. Vou passar a manteiga. Ui, a bicha está espurrando. Estou estressada, parece. Enfim, passei a manteiga no pão. Está meio que estou aí, filha. Até meu dedo tem manteiga. Mas enfim, vou botar agora aqui na sanduiceira. E fechar. Ui, Cristo. Fechei. Agora eu vou preparar os outros pães, tá, minha gente? Porque eu fico mais chocada pra preparar três pães. Bom, já tirei o primeiro pão, minha gente. Está tão crocantezinho. Está tão crocante. Já botei o outro aqui. Agora eu vou preparar meu leite com mescal, né? Porque eu já coloquei água ali pra ferver. Aí eu vou botar aqui as coisinhas. E a água. Pronto, minha gente. Já pronto, né? Já finalizei aqui meu lanchinho da noite. Agora vai ser três pães com manteiga. E o leite com mescal. E é isso. Isso vai ser meu lanche. Minha gente, eu já comi, né? Aí agora eu estou aqui assistindo. E sabe o que eu vou fazer? Eu estou olhando aqui, ó. No meu foco, vou dar uma arrumada nesse quarto e um. Tipo, arrumada com... Colocar os brinquedos cada um em seu lugar, né? Porque eu deixei ele dormir sem arrumar. Porque eu queria que ele dormisse logo, né? Aí ele ia ficar enrolando pra... Ele quando ia pra arrumar, quando ele não estava com tanto sono. Ele fica enrolando, enrolando, enrolando. E como eu esqueci de botar pra ele arrumar mais cedo. Aí deu a hora dele dormir. Foi dormir. Agora ficou pra mim, né? Porque... Enfim, minha gente. Eu vou arrumar ali, né? E também vou aproveitar e guardar as roupas. As roupas dele. Que eu peguei lá no meu quarto as partes dele. E botei aqui no quarto dele. E eu vou guardar. Aí amanhã foi faltando só eu guardar as minhas. Porque como ele já está dormindo, não vou mexer em guarda-roupa, né? Assim, minha gente. É uma baguncinha que tal. Mas isso aqui é bem rápido pra eu arrumar. Porque é só colocar cada coisa em seu lugar, né? Tipo aquele trem. É na prancha. Isso aqui é na prancha. Isso aqui é na prancha. Cadê o que mais é na prancha? Tô caçando aqui. Ah, tem esses brinquedos aqui que é na prancha. Tem esses daqui que é no balde. Enfim. Esses do Hot Wheels, ó. Fica tudo bem aqui, ó. Minha gente. Como é o nome disso? Na pista. Tá vendo? Ó. É só botar aqui só pra não ficar espatifado. Vou botar aleatório. Tipo, né? Não tem nada não. Inclusive, depois eu vou ter que comprar mais carrinhos nesses. Porque, né? Porque tem espaço suficiente. Ó, tem espaço aqui. Tem espaço aí. Tem lá atrás. Tem lá embaixo. Tem até o taquinho nesse negócio. Enfim, gente. Não é que eu tenho, né? Que eu quero mesmo, né? Mas, enfim. Acho que o Hot Wheels vai botar tudo aí, né? Enfim, agora eu vou fazer o quê? Pegar esses. Que é pouquinho assim, tá vendo? Tipo esses daqui, ó. Enfiar tudo ali dentro. Ui, calma. Aqui é os pantutos. Isso. O ruim é que eu tenho que fazer devagarzinho, né? Pra não acordar ele. Aí eu vou só botando assim, ó. Isso aqui é de um carrinho. Isso aqui é de um carrinho que tá lá fora, minha gente. Gente, eu vou botar aqui dentro também. Depois eu resolvo. Enfim. Vamos lá. Deixa eu apanhar tudo aqui, que eu tô sem o tripé. Aí não tem como eu tá gravando e mostrando pra vocês, não. Mas deixa eu arrumar. Olha aí, minha gente. Pronto. Já ajeitei tudo, né? Ali eu deixei aquelas sandálias minhas, porque eu vou limpar elas pra poder guardar, né? Então eu vou deixar ali pra eu lembrar. Aí ali tá organizado, ali. Tá organizado, né? E aqui tá, ó. Essas coisas, a barraca tá com as coisas dela. E é isso. Agora eu vou guardar esses panos, né? Isto. É isto sim, gente. Que é hoje a situação. O tanto de roupa, o tanto de cabeça sem roupa. É, aqui já tem essas três camisas, né? Três camisas que elas... São essas camisas maiores. Mas, enfim. Vamos lá organizar essas coisas. Porque até a sandália do menino tá... Bugada aqui. Pronto. Ó, é da sandália do menino. É bem rapidinho. Aí, minha gente. Eu tô aqui, ó. Com esse saco. Porque ele faz uma zoada muito forte. Eu tenho que tirar esses shorts meus que estão aqui junto, né? Da roupa de uva. Pra poder... Guardar as roupas, minha gente. Tem coisa pior que você tá sozinha. E ficar com medo. Porque eu tô sozinha, né? Acordada. Aqui é um short de uva. Outro short de uva. Aí, enfim. Eu tô aqui acordada, mas... Tô me cagando de medo. Vamos focar aqui que a pessoa esquece comigo, né? Aí, esse short aqui, eu boto... Esse short aqui dele, né? Que ele usou na vera do ano. Eu boto nessa gaveta de baixo, gente. É um shortinho mais arrumadinho pra ele sair, né? Aí, eu não deixo ele ficar usando direto. Porque ele não vai perder fácil. Esse não, né? Mas tem os outros que ele perde. Short é mais difícil que perder, sabe? Perde mais camisa do que um short. Enfim. Aí, eu vou organizar. Ó, esse aqui, como ele já tá mais velhinho... Eu deixo ele pausar até em casa e ver. Sabe? Desse jeito. E funciona. As camisas... Já vou só tirar logo pra eu não botar esse chanço no saco de volta. Tá mais fácil pra mim. Calma aí. Pronto, gente. Já tirei, né? Aí, eu tô aqui com os cabides. E vou já botar as roupinhas. Vou botar aqui esses cabides. Aí, já vou pegando. Eu gosto disso. Eu, antigamente, vocês lembram, eu separava por cores. E eu parei de fazer isso. Agora, eu vou voltar a fazer. Deixa eu pegar as brancas logo, então, no caso. Eu vou deixar naquela posição, aquelas que já estão além, né? Que é as que ele não usou por agora. Aí, eu deixo daquele jeito. Aí, depois... Quando o Ron for usando, eu vou organizando junto dessas. Porque, senão, depois, eu fico perdida. Aí, ele usa uma roupa mais do que eu usar outra, entendeu? Deixa eu entender. Bom, gente, finalizei. Deixa eu começar mostrando a gaveta, né? Vocês estão vendo. Botei os shorts aqui, ó. Shorts. Aqui é a roupa de frio. Aí, as cuecas e meias. Enfim, gaveta finalizada. A assinagem tá arrumada. Aí, os cabides, gente. Deixa eu botar aqui. Acho que vocês não entenderam. Mas, é porque eu daqui... Essa que eu comecei por essa hoje, né? Daqui pra cá, foi as que eu tirei hoje do varal. Ou seja, ele usou esses dias. Essa daqui. Aí, essas ele não usou. Aí, eu vou deixar aqui. Que eu vou tirando daqui. Tipo, desse domingo aí pra cá. E vou tirar pra ele usar durante a semana. Aí, conforme eu for lavando. Aí, eu vou botando na ordem, entendeu? Tipo, essas duas brancas lá vêm pra cá depois. Aí, fica na ordem depois, tá, gente? É só pra eu não me perder. É um jeito de eu não me perder. É porque eu gosto que ele usa todas as roupas. Todas, todas, todas. Entendeu? E como ele não usou essas... Essa semana. Aí, ele vai usar na próxima. E é isso. E essa daqui fica assim diferenciada. Porque elas são mais... Maiores. Maiores, sabe? Ou seja, elas são três anos. Três, quatro anos. Entendeu? Ou essa, três anos. Essa daqui, ela é dois anos. Que foi a que ele usou na... Deixa eu ligar o flash. Que foi a que ele usou na virada do ano. Só que ela é grandinha. Cês viram, né? Como ficou um pouquinho grande. Tipo, tá do tamanho dessa do Mickey. Que é três anos. Aí, eu vou deixar ela por aqui. Ele não pode usar? Pode sim. Ele pode usar. Tipo, no dia que ele... Esse dia mesmo, ele tava pedindo essa camisa. Aí, vocês botam. De boas. Só que elas já ficam aqui. Tipo, porque elas também já dão pra eles saírem. As roupas mais de sair. Porque essa daqui é tudinho. Ele usa em casa. Tudinho, é verdade. Só pra deixar assim mesmo. Porque elas já são maiores. Aí, fica ruim de botar assim no cabide. Aí, elas já ficam assim mesmo. Ou seja, conforme for comprando outras roupas. Já vai ficando tudo nesse estilo. Entendeu? Acho que vocês entendem, gente. E também, ó. Vocês podem ver que o mal tem roupa branca agora. Tipo, essas três. Aí, só tem essas duas. E essa aqui é porque é desenhada. Porque eu não tô querendo muito comprar roupa branca. Porque fica muito encardida. Porque, minha gente. Roupa branca pra criança é triste. Vocês me lutam, né? Com as roupas de... Mas, enfim, minha gente. Terminei, né? Arrumei quartas. Já guardei roupa. Ficou só aqueles shorts agora. E eu vou finalizar o vídeo aqui com vocês. Porque senão vai ficar um vídeo longo. E também eu tenho que finalizar, né, minha gente? Agora já são... Deixa eu ver. Uma hora e quatorze da madrugada. Uma e quatorze da madrugada, minha gente. Uma e quatorze. E eu tô sem um pinto de sono. Mas eu vou finalizar o vídeo do meu jeito com vocês, né? Porque eu vou acabar ficando mexendo no celular. Eu vou ter edito o vídeo já. Entendeu? Então é isso. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se você não for inscrito no canal, se inscreva. Já pra não perder os próximos vídeos, né? E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!